Revoltado desde os doze, pensando em ser jogador Pai de família, vencedo e olha onde nós chegou Pulando o varar, barreira, desviando do traçante Não tinha uma família e pensava em ser traficante Mas a vida nem é ingrata, Deus honrou com a sua palavra E hoje esse menor tá bem, conhecido na quebrada De rola de mil duzentas, agora chove danada Falsas amigo que para do lado, apedra com a mão e entra Mente fria na hora do perigo, aquele que olhar pro nós tarda não falha Vivendo intensamente a putaria, se eu tive energia, ficando pesada Agora a pedra tá virando marrento, mas quem tava junto quando não era nada Certo difícil, pai, quem é pena, seus clientes